No canal do São Francisco, na velha transposição, passava só a poeira, junto com a ilusão. Durante 16 anos de uma corrupta gestão, o sonho do sertanejo era só decepção. No canal todo quebrado, o dinheiro evaporou, orçado em 4 bilhões, e com 10 não terminou, pra sorte do nordestino, o Bolsonaro chegou. Em um ano e sete meses, sem roubo ou corrupção, sem pagar publicidade pra falsa televisão, as águas tão prometidas chegaram no meu sertão. A seca foi o garimpo dos coronéis do sertão, e as águas que faltavam eram voto em suas mãos. Mas esse tempo acabou, a liberdade chegou através do capitão. Obrigado, Bolsonaro, o nordestino agradece, a seca já foi embora, quem é coronel padece, as plantas brotam da terra, e o nosso sertão floresce. Eu vi até o Mocó, alma de gato e cancão, sabiá e passo preto, garrincha e o azulão, tomando banho nas águas, em homenagem ao capitão. Até o Mandacaru, com força de exposição, enfrentou a secadura e a velha corrupção. Mesmo assim não pereceu, e hoje ele floresceu em todo o nosso sertão. São Francisco está feliz com essa transposição, ao ver as águas saudáveis, banhando o nosso sertão, e já mandou te dizer que abençoou você, ó iluso capitão. Bolsonaro, presidente, é um nome que prevalece em todo o nosso país, e o povo reconhece. Corrupto perde o rumo, e o invejoso adoece. Eu termino essa poesia, mas nunca vou me esquecer. Sou do estado da Bahia, da região de Irecê, aonde produz feijão, pra toda a população do nosso Brasil comer. Aos amigos patriotas, eu imploro, por favor, compartilhe essa poesia, feita pelo trovador. Leve ao Bolsonaro, chapéu de couro, mandou. Obrigado, presidente, por matar a sede, até dos pássaros, das aves e dos animais da caatinga do meu sertão. Deus te abençoe, até a próxima.